No vídeo de hoje eu gostaria de mostrar pra vocês uma nova conquista aqui na conta, né? Violência de Ares nível 5. O que você ganha com violência de Ares? A violência de Ares ainda é interessante pra ser utilizada no meta, então vamos bater um papinho sobre violência de Ares. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenis Sankt Cell Week, então bora lá! A violência de Ares, né? A maioria dos jogadores tem ela no level 3, já que você consegue upar ela. Upando o oitavo sentido dos seus personagens, você ganha o recurso pra upar aqui até o level 3. Porém, do level 4 e level 5, você precisa de 30 murmúrios. Então, sai muito caro e muito moroso deixar um Proteção dos Deuses no level 5. Até mesmo no level 4, né? Dez murmúrios você não consegue em dois meses. Muito difícil. Então, o que você tem de vantagem? Você vai ter uma rodada a mais, então se você costuma usar violência de Ares na rodada 1, ela vai ser ativada na rodada 3 e vai ficar 3, 4 e 5. E não 3 e 4 igual ao level 3. E também o aumento de dano dos dois que estão na simbiosa aí do violência de Ares. Então, o dano vai de 90% para 130% de dano causado na ação do personagem, tá? Então, ações fora não conta o bando de dano, tá? E o efeito de feridos profundos em 50%, que eu não sei se é perfuração, né? Perfuração de defesa física, defesa cósmica, isso daqui também. Então, é isso. Você vai ter um aumento de dano de mais 40% e mais uma ação para você ter aí no seu personagem. O interessante hoje da violência de Ares é mais para neutralizar os adversários. Eu vou falar uma lista de personagens agora, para vocês que eu separei, que são usuários interessantes ou não, ou menos ruim, atualmente no meta, que você pode utilizar violência de Ares, tá? Então, assim, se você está brincando com Milo, pode ser também uma opção. E o Milo Divino também é uma ótima opção, muito bom é o Aphrodite, atualmente um dos mais usados. Lembrando que o Aphrodite acerta alvos invisíveis quando ele está também na violência de Ares. Outro detalhe aqui é um classe A que quase ninguém usa, mas vai que você quer brincar. Temos aí o Misty e também outro usuário de ataque básico é o Evil Saga. Você pode utilizar também estrategicamente com a Atena e com o Tanato não seria uma das melhores opções, porque a Atena você pode executar alguém oportunamente, o Tanato você pode usar skill 2 dele em outro inimigo oportunamente, então é bem tenso, é mais aquela coisa assim, eu preciso muito neutralizar esse daqui, porque senão eu tenho grande chance de perder, né? O Minus, para quem ainda joga de Minus, o Minus é uma boa opção, desde que ele não seja neutralizado, porque se você ativar a violência de Ares com ele e você ativar também os fios, ele fica imune, né? Então acaba que o inimigo fica preso na violência de Ares, mas o Minus não fica, ele consegue ainda jogar na violência de Ares. Então é bem da hora. A melhor opção no meta e muitos jogadores utilizam é nosso amigão Albafka. Infelizmente, o dano que ele tem extra não vai ser tão interessante assim, né? Porque o dano do Albafka é beira a tosqueira, mas pelo menos ele fica com uma opção de controle, aí ele vai jogar da mesma forma. Só que aí tem que tomar cuidado com o inimigo também, já que o inimigo vai ter bônus de dano. Agora nós vamos falar dos Cauters, né? Quem que você pode utilizar de boas opções no meta atual? Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, beleza? E também não esqueça que hoje a galera utiliza também a violência de Ares por causa dessa ouro que inibe aí o time desse de Afrodite, que é um grande Cauter da violência de Ares, beleza? Mas vamos falar aqui, uma das Cauters que você pode utilizar é a própria Saori. A Saori fica curando eternamente lá e tá com Juni. Aí você ou neutraliza a Saori ou neutraliza a Juni. Também tem aí a Comandante Pandora. Caso você não baniu ou tá utilizando ela o inimigo também, você pode neutralizar a Comandante Pandora do inimigo. Também tem isso pra forçar com que ele já use o Reset. Por exemplo, você tá com a Albáfrica, já neutraliza ali a Artemis. A Artemis já vai resetar a Albáfrica, forçar esse Reset. Ou você tá com outros personagens. Se tiver o Milo Divino, o bom é que o Milo Divino fica invisível. Aí a Artemis não consegue ficar ativando o plano na rodada 3 e tal. Exclamação de Atena também. Um que eu gosto bastante de neutralizar é o Cano de Gêmeos. O bom é que ele tem Revive, então se você estiver utilizando alguém que é atacante, tipo um Afrodite, você vai arrebentar o inimigo todinho. Se ele falecer, ele vai reviver e vai usar Violência de Ares novamente. Camus Divino também é outro. E quando ele ficar na rodada 3 dele, ele já não vai conseguir congelar o seu time inteiro. Violência de Ares é um ótimo counter contra a formação de segmento. Você neutraliza ali o Doku e o Doku não vai conseguir finalizar você. Dá pra você usar no Alone também. Aí o Alone, ele praticamente muitas vezes só fica na forma possuída na rodada 2. Ele vai dar os kills e na rodada 3 ele não consegue mais fazer nada. E qualquer controle que vai te incomodar, né? Violência de Ares eu acho que é a segunda melhor opção pra você investir hoje na proteção dos deuses, depois que você upar o time de Gifrodite, porque nem sempre a gente vai usar e enfrentar a Saori. E às vezes pode sim ser viável, mesmo dependendo da fila, a Violência de Ares ser interessante também, né? A Saori jogou e você consegue jogar depois e colocar o time de Gifrodite. Ou o inimigo já tem um caldo tipo o Ishii, mas a Débora Divina. Aí você já consegue colocar, por exemplo, a time de Gifrodite pra não usar o combo do Ishii, mas a Débora Divina. Então, tem situações que ainda é favorável mesmo enfrentando a Saori, beleza? Então, galera, esse aí é um pouquinho das qualidades da Violência de Ares. Vou deixar agora com vocês um corte da live, que é a live onde eu joguei com o Hippie no CR e o Ayori Divino. A live completa vai estar no comentário fixado também. pra vocês darem aquela moral, né? Se inscrever lá também, que a gente tá lá, querendo bater aquela meta de 1K. E na live inteira, eu uso já a Violência de Ares de 6 formações. 5 tem Violência de Ares. E comenta aí, você usa ainda a Violência de Ares ou você não gosta de utilizar a Violência de Ares? Você é team, time de Gifrodite mesmo, beleza? Então é isso, valeu e fui. Ó, ele tirou o próprio combo dele, né? Ó, o Vini falou que hoje tem Naga. Ó, eu tô no Diamante 3. Se você tiver no Diamante, dá pra gente esbarrar em alguma luta, hein, Leandro? É, né, meu Hippie nos tem que perder, né? Vida segue. É, pelo menos eu vou neutralizar o 1.000 dele, né? Com isso. Ah, vou neutralizar ele também, cara. Olha só que loucura. Ninguém faz buff nenhum nessa luta. Deixa eu ver aqui, dá pra colocar um colapso, uma ruína? Dá pra colocar um colapso nele. E olha só que da hora, o Hippie nos dele, vai ficar a próxima rodada também. E olha só que eu vou na Persephone ou eu vou no 1.000. Vou na Persephone. E ele vai ficar controlado agora, e na próxima rodada ele ainda estará controlado, né? Vamos marcar aqui um sangramento nessa moça. Ela é bom pra sangrar aqui, é a Persephone, né? O problema é que eu vou perder a minha cura aqui também. Ele usou também, ó, a Violência de Ares. Beleza, o Resistence de Status. Nós damos nosso ataque mito aqui, né? Deixa eu ver, o meu Hippie nos... Ó, dá pra jogar com o meu Hippie nos primeiro, e depois perder a vez e se condena. Pô, foi fantástico agora. Quer dizer, às vezes meu Hippie nos joga depois, né? Infelizmente. Vou atacar esse Shum, pra ele se curar. Deixa eu ver, o que que o meu Hippie nos colocou? Meu Hippie nos colocou no Shum aqui, né? A gente vai atacar aqui a Persephone, que a gente tá usando aqui a Sangramento como segunda alternativa de estratégia. Essa luta aqui vai ser longa. Pô, já tá com Sangramento, hein, galera? Não, que delícia. Ó, então vou colocar aqui... Deixa eu pensar... Eu não sei se o Hippie nos vai falecer, então só deixa eu garantir ali, né? Deixa ele passar pro Mil... Porque o que que acontece? É, se ele passar por Mil, ele vai tomar muito Zóio do Tanato também, né? Ah, ele não passou por Mil, então beleza. Eu já garantei o ataque da Semente, porque vai ser a única oportunidade, né? Vamos continuar aqui, no Aiora, dando aquele ataque no... Nossa amiga aqui. Ih, acho que vai falecer pelo Sangramento, hein? É, vai falecer pelo Sangramento, o Hipnos dele. Esse Mil também é zero de acerto de fato. Ah, vamos lá, vamos curar aqui. Ó, não faleceu ainda, hein? Mas o Doku vai finalizar o nosso amigo, hein? Tá sim, José. O Hipnos agora começando a mitagem. Esse aqui, ó, agora, ó... Tal, e o meu Hipnos vai perder o pesadelo já já. Quer dizer, às vezes ele revive, né? Ó, a violência de Ares aí, rebentando, né, velho? Ó, o bafo que é de violência de Ares. Certou a Juninha. Ó, vamos ver se finalmente eliminam esse Hipnos aqui, que tá insuportável esse Hipnos, cara. vira lenda e minha juni virou lenda também nossa meu hipnos virou lenda também agora desligou tudo aquele borboletão ali na hora que atacar tá ferrado vamo lá vamo lá vamo lá já bugou ali tudo só se cura cara curou mais ou menos ó pelo menos o borboletão ele vai ter que forçar a evolução né lembrando que a minha beleza diária ela é nível 5 então eu ainda vou ficar com mais uma rodada ainda controlado ali a Persephone ó então vai usa todo seu roubo de vida pra se curar nossa olha esse aí olha mais um aí pro C ó vai vai ele devolve ele é vingativo e faleceu toma isso aí ó o Ayor rebentando ali agora Ayor é você né é você viu a violência de Ares aí nível 5 sendo utilizada e ainda eletrocutamos eletrocutamos aí o nosso amigo fica dó ó 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